A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, vai pro inferno! Existem outras formas mais rendosas de talento Fica comigo Até a morte nos separar Não custa nada Basta fingir Que és capaz de amar Para os estranhos Seremos sempre Almas iguais Plantando inveja Nos corações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL